A animação Pé Pequeno, o anti-herói Veno e a estreia de O Mistério do Relógio na Parede, no Cinemax Itaperuna. A estreia da semana é O Mistério do Relógio na Parede, que segue a mesma trilha de Harry Potter, com Kate Blatt e Jack Black. A animação Pé Pequeno segue com tudo. Contrariando todos os números, o anti-herói Veno segue líder de bilheteria mundial e continua em cartaz pela terceira semana aqui no Cinemax. Para garantir o seu ingresso antecipado e saber mais, só acessar cinemax.com.br. Até a próxima!